Sério, não tá acontecendo. Obrigada, Sérgio. Obrigada, meu Deus. É só. Gente, então foi o olho do exército. Foi ativado agora. Os tanques de guerra estão aqui dentro. Olha isso, gente. Chegou. Chegou o Sérgio. Dia 7. Dia 7 de 2022. Eu vivi pra ver o comboio do exército brasileiro. Quem disse que não chegou em São Paulo da gente? Dizendo que o exército não ia ligar pra gente. Já chegando em Sergipe. Ele veio nos salvar. Porque essa voz é nossa, Senhor. Obrigada, Sérgio. Eu vivi pra ver o comboio do exército. Chegando em Aracaju, Sergipe. Acende a bandeira, gente. O comboio do exército, Brasil. Não, sem gritos. É Brasil! É Brasil! 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 E o povo herói cobrado, refurbante. E o sol da liberdade, raios fúzidos. Brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar, cobrado forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idola toda, salve, salve. Brasil! Brasil! Sonho intenso, raio vívido. Amor e de esperança permanece. Sem teu formoso céu, risonho e límpido. A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. É esvela, é forte, imbame no colôsso. Que se teu futuro espelha essa grandeza. A bandeira amadorada, em trocas mil, és do Brasil, ó pátria amada.